Vamos com a segunda mensagem do programa de hoje. Foi dia 28 agora desse mês. Aliás, não, mente, mente, é dia 28 de 12, 2005. 28 de 12, 2005. Olha só, presta atenção. Eu vou ler só a primeira parte que foi o que falei naquela hora. Pôs para Tobias. E eu disse assim, olha, João, irmão, tu que escreveste Apocalipse, esse tempo em que estamos vivendo, já é o que está escrito e o sinal da besta. Ele já está para ser reconhecido? Perdoe-me, Jesus, por fazer esta pergunta a João, nosso irmão. Em tempo de guerra mundial, a maior parte dos países comprometem a enviar os seus soldados para ajudarem a combater os adversários, que querem o mundo só para eles. O mesmo vem acontecendo com esses que admitem que Jesus seja o poder máximo. Esses querem tomar o mundo só para eles. E o mais triste está sendo para quem assinou o livro negro, os quais prometeram combater Jesus sobre o altar, querendo tirar ele a toda força para darem ao diabo o direito de comandar a terra inteira. O apocalipse é esse tempo que já vem se cumprindo desde a virada para esse século. O ano 2000, para os homens, já se passou, mas para o Criador é só apenas o começo. E esse é o tempo do Espírito Santo, onde o diabo quer tomar conta por toda a terra. Vê que os homicidas não param mais. Irmão Pedro II, o homem não conhece o veneno que a serpente maldita espalhou por toda a terra. E se viesse a saber tudo, poderiam vir a se matar muitas pessoas inocentes, com medo da morte repentina que está para vir para todos esses que vêm desonrando Jesus no altar. A maior máfia vem de Roma. Lá é que estão as serpentes mais venenosas. O número da besta para quem tem bons olhos já se pode ver. É o conjunto deles, os quais esperaram João Paulo II sair para darem o direito do diabo entrar. Se pegarem o número de pessoas que se elegeram esse que está lá, verás que dará o 666, o número 666. Tudo isto pude ver na ilha de Patmos. Estando eu, João, conversando com Jesus, ele então me apontou a grande Babilônia, a cidade que viria a crescer para combater a presença de Jesus sobre o altar, onde a missa deveria ser um rito de língua não conhecida para escarnecer de Jesus. porque quem a vem falando não sabe o que diz, pelo que diz. E ele, o diabo, diz que é o Espírito Santo para enganar a maior parte da humanidade. Então, o fim dos tempos é este. E a penalidade para cada um que vem apoiando este que está lá, que lá está, será o inferno. É por isso, irmão Pedro II, que está sendo combatido por causa desta tão grande obra que é a palavra viva de Deus, que já está quase pronto para concluir tudo. João Evangelista deu esta mensagem. Amém. Amém.